Então pessoal, como eu estava falando, eu saí aqui em campo aberto, mas eu vou passar nesse campo aberto pelo meio? Não, claro que não, é uma dica aí que eu quero dar a vocês, sempre vai pela beira da mata, que geralmente, sempre os animais estão descansando assim, pela sombra, pela sombra das árvores, beleza? Na beiradinha do campo aberto, eles ficam descansando entre as sombras, entendeu? Aí conforme você vai andando, eles vão correndo, você ouve o barulho na folha e pode ir devagarinho, que você chega bem próximo e consegue efetuar o abate com precisão, beleza? Aí rapaziada, eu me enfiei aqui nessa mata, não sei como é que eu vou passar aí, eu tenho que dar um jeito, e eu vou dar um jeito, vou ter que passar aí de um jeito ou de outro, mas vou ter que passar. Estou aqui à procura de alguns pontos, para a gente estar armando aí nossa câmera de caça, beleza? Ela já está armada no ponto lá no qual eu postei o vídeo anterior, mas quando eu tirar ela de lá, eu vou trazer para cá, para essa mata. Provavelmente aqui a gente vai ter mais resultados do que lá, beleza? Aí rapaziada, eu consegui passar, vim por ali, essa região aí, para onde a câmera está apontando, sair aqui, pensa numa mata fechada pessoal, encontrei outra varedinha aqui ó, show de bola, mata de um lado, mata do outro, e só a varedinha aqui no meio para a gente passar, show de bola, show de bola. Aqui é um pouco mais aberto, tem essa clareira aqui ó. Tem que ter cuidado aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó. Tem que ter cuidado assim nas folhas pessoal, que às vezes tem cobra, elas gostam de ficar na sombra, por debaixo das folhas, camufladas, esperando as presas delas. Aí de repente num encontro aí inesperado a gente pode se dar mal né, tem que ter cuidado. Que bicho será esse? Ou melhor, que bicho era esse né? animal misterioso aí, a câmera não tá querendo focar. Focou, não sei se era um peixe. não sei não, sei que é bem dentuço aí ó. Enfim, esse aí já tá morto, não representa mais nenhum perigo pra gente. Eita, mata zona escura pra aí ó, mas só que se é uma mata fina, tô procurando umas árvores mais, mais altas, onde seja mais propício, onde mais maiores. vamos continuar. Saí aqui num rio pessoal. Tem água ainda, um pouquinho mais tem. Quando eu cheguei, mergulhou um bicho aqui, eu não sei o que era. Olha aí a água, olha aí como que a água tá. Olha aí, e parece ser peixe grande pessoal. Aqui é estreitinho, mas é bem comprido ó. Vai até lá no final lá ó. E a água aí chega tá mexendo, parece que tem muito peixe aqui viu. Então, ó, mata fechada aí, cheguei escuro embaixo ó. E aqui água. Eu acho que eu encontrei um habitat perfeito aí para muitos animais. Então, vou procurar aqui um local, onde por volta de amanhã umas umas 10 horas do dia provavelmente, eu vim aqui fazer uma ceva. Beleza? Vou vim fazer uma ceva. Deixar a ceva ando aí. E logo depois instalar a câmera de caça. Aqui é muito propício para ter animais pessoal. Ó, água para eles beberem. E uma selva aí, bem rica de alimento para eles. Então, eu acho que eu encontrei o lugar ideal. Beleza? Pode até não dar certo né. Mas é muito difícil. Então, vamos tentar aí né. Acompanha aí e vamos continuar.